O cisco que não autorizou. O cisco que não autorizou. Mas eu não posso. É ele aí. Estou deixando. Você quer morrer? Está morrendo. Eu te mato aqui. Cadê o cisco? Chama ele lá. Chama esse filho da puta lá. Chama ele. Está dentro do macho que vai deixar o seu cachorro. Estou falando com vocês. Volte-me lá. E vai chegar lá daqui. Se você falar isso, eu vou te dar um tiro na cara. Bora, bora, bora. Bora, bora. Manda o cisco que eu venci. Liga pra ele. Fala pra ele aqui agora. Liga pra ele. Eu vou esperar ele aqui agora. Fala pra ele. Vai. Liga pra esse filho da puta. Não tá lá, não. Liga pra ele. Ele vai pra mim. Liga pra ele. Você é um bosta, rapaz. Você é um bosta, palmanado, rapaz. Falar que um senhor não pode entrar aqui, tá? Eu sou o cara mais amigo de todo mundo aqui. Você não pode fazer isso comigo, não, seu cachorro. Falar que não pode entrar depois das duas horas. É porque eu sou filho da puta, rapaz. Eu sou um bosta. Eu sou o cara mais amigo é um bosta, rapaz. Eu sou o cara mais amigo de todo mundo aqui. Eu sou o cara mais amigo. Eu quero falar que ele... Eu quero que ele me demore os colegas. Um bota. Está ok. Vamos ver, está vindo? Está. Está tudo. Cachorro. É trouxa, querido lá, por isso. Você vai tirar, onde você vai? Você vai, querido lá, por isso. Busta lá a sua água, se você forrou, busta a sua água lá. Vai lá para os cabros muito patatinhos aqui agora, querido lá, por isso. Você que é culpado, porque você é filho da puta, culpado é você. Culpado é ser frouxo. Falar que eu não posso subir comida depois das 11 horas aqui, não pode subir. Então eu vou passar fogo. Eu vou passar fogo porque você não vai deixar subir a minha comida, é? Se eu fiz a água, cadê esse? Eu vou passar fogo porque eu vou passar fogo. Eu vou passar fogo porque você não vai deixar o que eu fiz. E esse síndico. É uma coisa que eu fiz aqui. Obrigado. Obrigado. Você não tica isso? Você não tica isso? Se eu tica muita puta... Se eu tica muita puta, Você me entende, Me desigila não Lápido. Boa máquina! Me desigila! Te da Sitimula, Fora, Eu loto em órgãos, Meu Deus do céu, co Büro, Carro! suas casas Cachorro, cernidade, tudo reduzido pra baixo. Você tem que ter, tá? O som do mesmo laboratório, por quê? Não é em laboratório. Você roubou a mão do som, você vai precisando. Tá? E vai chegar mais comida, gente. E vai chegar mais comida. Não quero ter uma fuga que vai mexer com a comida. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Emoumente sem pedir pra discutir quant eu saio... Não, você fella o coto. Tá, e já vai escritar a ponta aí. Pode chegar a polícia em sua cidade. Liga a polícia que pode mandar ele aqui daqui. Chaco? Que leite a onza. Sai, garguinha! Sai, garguinha! Sai, garguinha! Não vai ser o meu, não vai ser o meu, não vai ser o meu. Não vai ser o meu, não vai ser o meu. Não vai ser o meu, não vai ser o meu. Não vai ser o meu, não vai ser o meu. Não vai ser o meu, não vai ser o meu.